Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu aqui de novo, Alex Partins, para mais um vídeo do programa Labyrinth, o seu BRT Channel. E o que a gente vai mostrar para vocês no vídeo de hoje? Seguinte, eu postei no meu Instagram a foto de uma mandala, está até aqui. Uma mandala que me pediram para fazer. Um cliente, uma pessoa ligou e falou, faz uma mandala para mim, faço as coisas que eu queria. Eu acabei fazendo essa mandala que está aí, eu já vou, inclusive, entregar para essa pessoa. E aí, então, eu falei, é bonito, é isso, é aquilo, é legal, muita gente gostou. E aí, eu percebi também que as pessoas não sabiam, me perguntaram como é que eu fiz para fazer isso. Porque o desenho, ele é relativamente complicado mesmo. Tem gente, por olhar aqui, tem um monte de recorte e tal, né? A pessoa que desce o Google On. E aí, então, me perguntaram como é que eu fazia para produzir esse tipo de coisa. Eu conhecia esse material, isso era muito difícil. Então, o que eu resolvi fazer, foi fazer um passo a passo de como eu fiz isso. Vai ter um, rapidinho, né? Onde eu mostro a primeira mandala, que eu vou colocar depois nos shorts do YouTube. Mas, na versão explicada, com um pouquinho mais de detalhe, vai aqui no programa Labrini, o BRTN. O que acontece? Eu escolhi uma arte, escrevi uma outra mandala, num banco de imagens. E aí, tem um monte de peças aqui, que eu já cortei. E, da mandala que eu escolhi, eu vou produzir umas duas ou três coisas diferentes. Vocês vão ver no final do Google, como é que vai sair. Tá? Na verdade, eu fui, peguei uma imagem, um banco de imagens, que é essa ideia, a sacada de hoje é. Como é que você consegue pegar coisas, que são os bancos de imagens, né? E utilizar. E é legal, porque não tem a ver com o que ir a faria. Mas não é. A gente vai pegar, vou entrar no banco de imagens gratuitos. Eu pago esse banco de imagens, eu posso ter um banco de vermelho. Tem diversos bancos por aí, né? E trabalhar em cima desses arquivos, para produzir alguma coisa que a gente queira. Tá? Então, é disso que eu vou mostrar para vocês hoje. Como é que a gente consegue encontrar imagens, que a gente possa, de repente, usar, de repente, não dar contato ao leiro. Que é o que a gente vai fazer. Porque você, de repente, na sua casa, pode querer fazer alguma coisa parecida com isso, né? E produzir algo que vá, se não tem de decoração na sua casa. Tá? Então, agora, eu vou mostrar como é que funciona o banco de imagens, o que eu usei, né? Que é o FreePick. Tá? Como é que a gente baixa, como é que a gente escolhe as coisas que a gente vai fazer. E depois eu mostro todo o processo. Tá bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai para o meu computador. Ok, gente. Só que, assim, antes da gente começar a falar exatamente como é que pega os arquivos do banco de imagens, essas coisas todas, e mostrar o seu trabalho, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o que que são as Mandalas. Vamos falar o que que é isso. Mandala é uma palavra que vem do Sanskrit. Que é de círculo. E, assim, é engraçado que mandalas aparecem em diversas culturas. Né? Você encontra em tribunistas e hinduístas, diversos peritos deles, mandalas, representação de mandalas. E essas mandalas, elas são uma espécie de mensagem para encontrar o sagrado. Né? Na verdade, assim, é uma ideia de concentração, porque a produção dessas mandalas leva a isso. É um caminho para isso. Tá? Por exemplo, no Monte Estotano, o que que as mandalas que eu tenho é bastante interessante? Elas são feitas de areia, demoram muito tempo para ser preparadas. Mas, assim, é um círculo, o que vai dentro do círculo varia. Você vai comprar formas geométricas, representações de coisas, e acabaram virando um ícone de decoração. Tá? Assim, então as pessoas começaram a produzir isso de diversas formas. Já que, assim, antes da gente pensar na decoração de indica, vamos falar de outros povos que acabam também tendo um andar. Se a gente for olhar para os culturas de sonho, né? Que são produzidos por nativos, povos nativos americano, de Monteiro Norte, eles são mandalas também, que são utilizadas, eram utilizadas para afastar os maus espíritos. É um tipo de mandala também, um de que eles acreditavam que tinha força para afastar os espíritos ruins. E até mesmo no cristianismo, no capoticismo, a gente encontra as mandalas em diversas igrejas, né? Assim, a gente vai encontrar nas catedrales bóticas as rosetas, que nada mais são mandalas. Você consegue ver, então, diversas catedrales bóticas, talvez os vitrais representando isso. E é estranho a gente imaginar, porque é algo que traz diversas culturas, diversas formas, né? Não tem uma razão, uma lógica, algo que, inclusive, que una a todos esses povos. Eles foram produzindo essas mandalas em períodos diferentes, sem ter contato. Isso acaba sendo bastante interessante. Até mesmo na psicologia, as mandalas foram usadas. O Carl Jung, né? Ele usava mandalas para explicar a psique humana. Ele fez uso disso como forma de traduzir a psique humana através dos mandalas. Então, assim, você tem os três divinos de consciência representados dentro de cada mandala. E hoje em dia, você encontra mandalas na educação. Você vê professores, eles estão querendo trabalhar com os alunos. Conceito de cor, forma geométrica, tamanho, proporção, percepção visual, uma série de habilidades, uma série de conceitos podem ser estudados na produção das mandalas. O ato de produzir a camada. Tudo isso acaba culminando no fato de hoje elas serem, na verdade, um item de decoração bastante importante para muita gente. Isso é para várias casas onde as pessoas têm mandalas. Podem ser desde que elas pintam, até porque o ato se pintar mandala é terapêutico, sim, a pessoa vai trabalhar ali a sua concentração enquanto ela está fazendo a pintura da mandala com a construção dela e você pode construir. No caso aqui, eu estou fazendo a família F, mas hoje é vigente fazendo mandala em papel, pintando, já vi gente usando tela, já vi gente também fazendo poagem, usando corante natural para produzir a sua mandala. Tem diversas formas de produção. então isso acaba sendo também terapêutico. Por isso que a gente trouxe aqui hoje a produção da sua mandala. Vocês vão ver que vai ser mais de um produto. Isso é uma arte que nos permitiu fazer mais de uma coisa a partir da mesma ideia geral de mandala. Mas agora a gente vai então para pegar o arquivo, mostrar como é que a gente pega o arquivo de imagens e depois a gente volta. Bom, então vamos lá. Ok, pessoal. Então vocês estão vendo aí no meu computador, né? Essas janelas abertas a gente vai explorar um pouquinho delas. Aqui, eu tenho um banco de imagens que é o Freepeek. Ele fornece uma série de imagens que podem ser utilizadas. Aí existem imagens gratuitas e existem imagens que são pagas. Então vamos falar um pouquinho do que é. São lugares onde artistas colocam sua obra, eles disponibilizam como espaço de venda ou troca. Alguns não querem receber nada em troca, outros querem vender. E o que que tem esse banco? Ele pode ser fundos, ilustrações, cartões, flyer, mocap, tem uma série de áreas aqui. Vetores e tal. Aqui eu coloco o tema que eu quero. e aqui o tipo de recurso. Pode ser uma coleção, eu quero, seria como uma espécie de um filtro, né? Então eu vou querer o que? Vetor, foto, arquivos em PSD, Photoshop, íconos. Então eu vou escolher aqui de acordo com o que eu quero usar. Se eu for pensar na corte laser, eu preciso de vetores. Porque é o que a corte laser lê. O que ela vai cortar são os vetores que mandar pra lá. Óbvio que se você for fazer uma arte, alguma coisa, você pode usar diversos tipos de arquivos. Eu tenho conta, tá? Então, eu não preciso pegar aqui só os grátis. Posso pegar o prêmio também, que são os arquivos que são pagos. Mas se a pessoa não tiver uma conta, ela vai aqui no que é grátis e pronto. Então assim, nossa, mas são caros esses bancos de imagens? Existem diversos tipos de bancos de imagens com diversos valores diferentes. Alguns vendem imagens únicas, tá? Outros só serviços de assinatura. e vale a pena comprar a imagem deles? Olha, melhor do que piratear. Isso com certeza. E outra coisa, você comprando a imagem, você tem o direito, por exemplo, de fazer um comercial. Se você quiser fazer uma capa de um caderno pra vender, se você quiser fazer alguma coisa que use aquela arte, tendo o direito de uso, você não vai estar infringindo em nenhum crime. Tá? Então, vale a pena. Ah, e os valores. Só pra mostrar pra vocês, tá? uma ideia, esse aqui é um, tem mais caros e mais baratos do que esse, tá? Tem plano anual, tem plano... Ó, o plano anual é 89 euros por ano, tá? Vamos falar. E aí, tem outros bancos, você paga de uma vez só, esses valores, você pode usar qualquer imagem aqui, pode fazer o download várias vezes, enfim, eu acabo usando bastante, por isso que eu pago, tá? Mas dá pra trabalhar muito bem no gratuito, e dá pra fazer muita coisa, se você não for ter uso comercial, né? Ou só o uso seu, e existem outros também pra você pesquisar. No caso, a primeira pessoa que me pediu, ela pediu uma mandala é uma an. Então, por exemplo, eu fiz isso aqui, mandala an. Foi o que eu digitei. E ideia de busca, nesse aqui pode se digitar em português mesmo, e aí então eu queria um vetor, porque eu já ia cortar, eu queria transformar em vetor depois. tem 133 recursos, e eu comecei a olhar o que aparecia, né? Pra ver se tinha algum que me agradava. Alguns eu achei interessante, daí eu pensei, ah, esse aqui eu achei bem legal, mas tá lá, como é que eu vou cortar? Pra fazer o corte, eu queria que eliminar só um círculo daqui, então esse aqui é um que ficou bem interessante, tá? Talvez depois eu use ele em algum projeto mais pra frente. E vou observando o que aparece aqui, tudo isso aqui é vetor. Tá? E aí tem três páginas, né? Vamos ver se a Bahia apareceu mesmo, às vezes não dá pesquisa, então, não lembro de tudo que eu vi. Mas, ó, tem uma riqueza imensa de imagens, todas, mandalas, e com o símbolo algumas são possíveis de cortar na laser, outras nem tanto, outras exigem um trabalho um pouquinho maior. Então, é preciso olhar muito bem o que você vai fazer. É que nem, isso aqui é lindo, mas pra cortar isso aqui é um trabalho absurdo, eu tenho que fazer um monte de alterações, ver o que parte já cair no pote, o que parte já cair no pote, como transformar isso. Então, eu acabei não escolher o S. Aí, vamos ver o que veio aqui na última página, eu acho que foi aqui que eu peguei, se não, eu já deixei aberto o arquivo que eu utilizei. Ó, eu usei esse arquivo aqui, tá? e esse arquivo é este aqui. Então, tenho aqui um arquivo que eu achei legal, algumas partes caíram, nem apareceram no mandala, porque é preciso entender que as minhas estejam juntas, né, pra não saiam caindo peças que a gente não quer que saia. Mas essa foi a minha base, eu só peguei isso, fiz o download e fiz o trabalho. Pra fazer o download, como eu já pago, né, deixa eu ver, esse é o vetor premium, então pra usar essa especificamente, eu tenho que pagar. Tá? Eu só fiz o download, eu clico aqui de novo, ele me informa quando o download tá sendo feito, vem o arquivo zipado, você abre o zip e faz tudo o que precisa. Tá? Outras mandalas, a mandala que eu cortei depois, eu acabei fazendo uma outra busca pra ver se eu achava mais alguma pra mostrar pra vocês. E aí, na escolha, eu acabei escolhendo essas aqui, eu baixei essas quatro e essa é a que eu cortei. Tá? Eu não vou mostrar muito da edição, porque é o que a gente costuma fazer, você joga, abre um programa de virtualização, no caso, eu fiz direto o Windows 30, já saiu direto o Windows 30, já saiu direto o Windows 30, e aí, então, o Inkscape, que é o que a gente usa aqui nos vídeos, ele trabalha com uma outra plástica, ele trabalha com outro formato, ele trabalha com formato SDG, e aí basta transformar. Tá? Como é que a gente transforma arquivo? Isso é uma outra coisa importante, eu já vou mostrar pra vocês. tem serviços gratuitos, antes de você baixar um arquivo, que você quer que ele seja, sei lá, por exemplo, você baixou um arquivo, olha, mas você vai abrir no Inkscape, você abre direto, mas tem sim, quero transformar, o que eu faço? Olha só, tem um conversor de ficheiros, que aparece aqui, né, português de Portugal, enfim, que é o Convertio, que é convertio.co barra pt, né, português, e o que ele faz é converter tipos de arquivo, ele é bem simples de usar, tá, tem diversos formatos, você vê, você simplesmente vai selecionar o arquivo que você quer, tá, aí eu vou pegar um arquivo qualquer, meu, assim, tá, vou pegar o das mandalas, vamos abrir, é, não vai dar erro, porque óbvio que ele não vai ter escrito, se paga, então, não vai dar, eu vou pegar, sei lá, isso aqui, produção arquivo do Illustrator mesmo, qualquer, o primeiro que eu achar aqui, vai, esse aqui, cabins, então, eu desenho dois cabins que eu fiz, aí eu vou abrir, esse aqui, abri, aí ó, ele tá em Illustrator, eu conheci, tá bom, vai ir, pra onde eu quero, eu vou escolher, é um vetor, então, os tipos de vetor que vem aqui, eu vou escolher as formas, a forma que o Inkscape trabalha, não é que eu só, porque a gente mais utiliza aqui, é SBG, então, pra SBG, e aí, basta eu clicar aqui em converter, e ele vai fazer todo o trabalho, está fazendo a conversão, às vezes dá erro, se der erro, tenta de novo, e tal, enfim, abre o seu arquivo original, vê se deu algum problema, não, deu certo, cabine de usar SBG, basta, então, eu baixar o arquivo, e ele vai, em teoria, vamos ver se ele vai fazer isso, ele abriu aqui no computador, mas é o arquivo que eu tinha desenhado, é esse, e aqui, se eu quiser abrir ele no, vamos lá, vamos ver se eu mando abrir ele, ele vai abrir no Inkscape, esse é o arquivo que está lá, está certinho, o arquivo em SBG, então, eu vou poder editar no Inkscape, a hora que eu quiser, tá, então, eu fiz isso, cortei, e depois de cortar, foi só pintar, não é, então, agora eu vou mostrar, as outras partes do trabalho, para vocês, tá, então, eu já volto, ok, pessoal, então, a gente já fez, né, o corte, a gente, primeiro, escolheu o arquivo, depois, escolheu o arquivo, no banco de margens, a gente, foi no tratamento, eu, abri o, o que eu fiz de tratamento, na verdade, não sei, foi pegar o arquivo, abri o Illustrator, mas, você poderia, por exemplo, ter aberto esse arquivo, no Inkscape, e aí, isso, eu tenho que converter, aí, para SDG, tá, vi que estava tudo ok, coloquei no tamanho, aqui, só, e, eu dei para a máquina de corte laser, então, no caso, eu falei o DXF, aí, nada, mim, a única outra coisa, que eu fiz, foi cortar no fundo, eu vou cortar dois, e aí, eu vou explicar, a hora que eu vi a mandala, pronta, depois de cortar, primeiro, caíram meus nos pedaços, que eu achei que eram bonitos, que eram interessantes, e eu comecei a, resolver trabalhar em cima disso, isso é uma coisa legal, até para você saber, quando você pega um arquivo, de uma outra imagem, e deu a que você possa trabalhar em cima dele, produzir de acordo com aquilo, que você acha, melhor, mais interessante, tá, eu resolvi, fazer duas peças, ainda tem coisas, dá para fazer uma terceira, né, a primeira peça, vou mostrar para vocês agora, né, ela é uma mandala, mandala, pura e simples, eu peguei, cortei, fiz um fundo, pintei de preto, vocês vão ver aqui agora, vou só baixar, minha câmera, tá aqui a mandala, né, então, tem um fundo, que eu pintei de preto, e as partes que eu cortei, eu coloquei em cima, tá, pintei, com o spray, prateado, cromado, né, essa, é a primeira parte, por que que eu não estou levantando, como eu fiz com a outra, né, como eu fiz com o mirário do ombro, porque, tô com um pouquinho de pressa, para fechar o vídeo, né, e não ia dar tempo de mostrar, para você, aí, para secar, então, eu resolvi mostrar aqui, como tá, como é que vai ficar o produto final, na verdade, falta apenas secar a cola, secar mesmo, eu tenho que colocar um peso em cima, e aí não dá para fazer isso agora, e depois passar uma camada de verniz, tá, é o que falta, nesse produto, aí, acontece que aqui no meio, tinha uma outra parte, que eu achei que era muito interessante também, quase como uma segunda mandala, uma flor, né, inclusive, isso estava dentro da outra mandala, do outro trecho que caiu, então, eu vou colocar esse aqui, aqui no canto, e vou pegar a outra peça, para mostrar para vocês, o que eu estou falando, então, vem daqui, a peça que estava na outra mandala, saiu aqui do meio, no recorte, e eu fiquei com essa estrutura, achei que ficou bonitinho essa flor, pintei das mesmas cores, porque a ideia era formar um conjunto, né, eu coloquei a mandala, e eu tenho um porta-vela, aqui eu tenho uma vela, e é legal, também vou falar um pouquinho dessa vela para vocês, tá, essa vela, a minha irmã, comprou de uma amiga dela, que tem uma marca, né, ela faz produtos, como esse, ela trabalha com diversos odores, tá, vou até voltar a câmera para mim, aqui, então, está aqui a vela, essa vela é da Santa Amazônia, tá, e aí, ela é feita com produtos, bastante corretos, é feita com uma sensibilidade, o estilo do aroma, é bastante importante para ela, né, então, a minha irmã comprou essa vela, e, a gente resolveu, estava aqui, eu falei, ah, vou fazer, então, porto a vela baseada nela, por isso, o pinto preto, foi a ideia de usar o preto e o prato, a partir em cima, disso aqui, dessa vela que ela comprou, tá, e, aliás, assim, está passando o Instagram da Santa Amazônia, acho legal, se vocês puderem dar uma olhada, conhecer o trabalho deles, eles fazem, além de velas, são bem legais, tem uma forma bem interessante, tá, faz ela uma coisa de ambiente, água do sol, tem alguns sabonetes, baseados em plantas da Amazônia, tem um trabalho bem legal mesmo, tá, eles, a parte da produção, hoje, começou a ser envasada, em indústria, mas as fórmulas foram criadas pela Kate, que é a dona da marca, né, e parte da produção ainda é totalmente artesanal, por exemplo, com as velas, tem todo um trabalho artesanal aí, talvez a gente tenha, fazer aqui, até, mais pra frente, um vídeo, falando de vela, como faz, provavelmente, eu vejo, se ela quer vir aqui com a gente, pra falar, mostrar, falar um pouquinho, né, dessas velas que ela faz, tá, e assim, eu não sabia, tem diversas formas diferentes, de produzir, de fazer, diversos substratos diferentes, não se usa só a parafina, né, então, vai ser legal, a gente vai procurar, fazer um vídeo sobre isso, que vai ser interessante pra vocês, mas, voltando aqui, pras nossas peças, que elas vão estar passando aqui, agora, também, vocês estão vendo que, assim, peguei uma arte, peguei, um arquivo, né, e o transformei pra algo que eu queria, essa é a ideia de você usar a imagem de pão, não pega, simplesmente, usa imagens de qualquer jeito, tenta trabalhar em cima, pensa em cima, e assim, se você vai ter uso comercial, veja se a imagem que você pegou, eu tenho direito de procurar, o que funciona, como eu falei, eu pago o banco de imagens, existem lugares que tem imagens, tem que saber, é um banco de imagens como esse, e que vão fornecer, você vai querer empreender, tem o Foodverse, tem vários lugares que comecem, no meu tipo de gratuito, pra que você possa, produzir coisas, então, você fala assim, tá Alex, mas legal, eu produzo, mas e aí, o que eu vou fazer com isso, eu não tenho como, cortar, não, eu vou repetir gente, você pode procurar um fado lábio, você pode procurar lugares, que façam o porte, você pode escolher material, tenta, você colocar a mão na massa, produzir as coisas, com a sua cara, do jeito que você quer, do jeito que você gosta, você vai ver que, é bem diferente, acaba tendo um valor, muito maior, por mais que você, mande cortar fora, pega tudo mundo, ok, é o que você tem à disposição, por acaso, eu tenho uma máquina, que você fez a disposição, do jeito que você quer, você cortaria para mim, sim, a gente pode fazer o corte, a gente pode negociar isso, quem é de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, com diversos fabuláveis, espalhados, pela cidade, outras cidades, também tem fabuláveis, tá, então, procure um lugar, de repente, para fazer, e aí, você vai poder começar, a produzir essas coisas, você vai ver, que é bem legal, é bem interessante, o objetivo aqui desse programa, é mostrar que vocês, podem fazer aquilo que vocês quiserem, tá, e eu falo isso, porque eu tenho minhas, minhas alimentações, físicas, motoras, inclusive, e produzo minhas fatores, então, tendo as ferramentas certas, você vai conseguir fazer, tá, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, eu achei muito legal, fazer isso, e eu aguardo vocês, para os próximos, se tiver alguma sugestão, manda para a gente, a gente adora, saber as ideias de vocês, certo, muito obrigado, valeu, e até mais.